Rafaela olha no espelho e... Preciso de seu cílio de volta, porque você já acorda arrumada. E assim, fio a fio, o olhar da Rafaela vai se transformando. Em menos de meia hora, a Meire já está finalizando com esse aparelhinho aí pra secar. Antes, a Meire atendia cerca de 10 a no máximo 15 clientes por semana. Depois do uso das máscaras, esse número mais que dobrou. Em tempos de rosto coberto, os cílios fio a fio, bem colocados, naturais, valem por uma maquiagem completa, que pode durar até 30 dias sem precisar de retoque. A extensionista explica que pra isso tem que ser cuidadosa, claro. Não molhar durante 24 horas, no primeiro dia de uso. Ter cuidado ao esfregar. Não usar demaquilantes, rímel, porque não vai ter necessidade. Sauna, evitar. Pra quem vai colocar a primeira vez, o ideal é escolher um clássico. Só um realce nos cílios já naturais. Os russos são aqueles com cara de festa. E os híbridos são como os que a Rafaela colocou. Não tão discretos, nem tão grandes. Ele serve tanto pro dia a dia como pra noite. Eu costumo falar que eu acordo já arrumada, né? Então eu tô pronta pra todas as ocasiões, o tempo inteiro. A Natália demorou, mas depois de ver todas as colegas de trabalho com o olhar destacado, diante do uso das máscaras, também aderiu à moda em alta. Pra completar um pouco a nossa beleza, a nossa feminilidade e a nossa autoestima. Em tempos de batom aposentado, talvez os cílios destacados, digamos, sejam o novo complemento do sorriso. Os cílios agora estão mais importantes porque a gente sorri com os olhos. Tchau, tchau. E aí